Clique seu primeiro investimento, baixe o app na descrição. Acredita, que um dia eu vou inventar, um poder que vai mudar minha vida. Logo eu, sem individualidade, as explosões no meu caminho só me impulsionaram. Eu quero salvar meus amigos, eu quis ser a um arte, parecia impossível, mas isso é verdade. Eu só vim achando que eu estava sendo salvo, minhas pernas se mexeram só se eu primeiro posso. Pra virar um herói, só lembre bem de ser herói, eu sorri quando for ajudar alguém. Proteger sua vida, seu herói número um. Recebi os meus poderes, mas eu mereci, sangue derramado, vim de baixo, hoje estou aqui. Quem tá do meu lado, viu meu lado, viu como eu sofri. Nunca foi um dom, foi um trabalho e não desisti, persisti. Mesmo andando errado, calecheando o meu corpo, enfim. Eu dei os meus braços, a palavra de que vai ter vim. Não existe luz sem a sombra, acredite sim. Nem todo herói traz sorrisos, mas seu sorriso é um herói pra mim. Vocês vão falar de mim. Dias melhores estão por vir, enfim, fé. O que me move também me mantém de pé. Sei que lutamos, foi bem difícil assim. Não desista do teu sonho, não desista de quem tu é. É difícil no começo, mas cê consegue se tu quiser. Não desista do teu sonho, não desista de quem tu é. É difícil no começo, mas cê consegue se tu quiser. Proteger sua vida, seu herói número um. Proteger sua vida, seu herói número um. Lairton Teclas O Ferinha de Itatim, Bahia Que papinho, hein? Salve galera, Rodrigozinho aqui. Este vídeo só está sendo possível graças a Binomo, uma plataforma de investimentos para maiores de 18 anos. Lembrando que você pode baixar a Binomo tanto pelo computador, quanto pelo celular, no aplicativo. E se você está procurando uma renda extra, a Binomo é perfeita pra isso. Pois através da análise do gráfico, você vê se ele tende a subir ou a descer. Lembrando que tem o risco de perda de capital, hein? A Binomo é um aplicativo muito simples de realizar transações. E o saque é feito no período de alguns minutos até 3 dias, pra sua conta bancária ou carteira digital PayPal. E agora eu vou mostrar as transações diretamente da minha conta real. Sabendo que R$40 é o valor mínimo de depósito, eu vou investir agora R$100. Aí, ó, R$140. E aqui do lado eu vou estar mostrando as opções bancárias que a Binomo tem para depósitos. E se você tem alguma dúvida de como utilizar a plataforma, clique aqui no link abaixo na descrição, Cadastre-se na Binomo, você vai receber uma conta demo com R$4.000 fictícios pra você treinar os seus investimentos. E assim, no futuro, investir com o seu próprio dinheiro. E não é só isso. Utilizando o meu cupom, que vai estar aqui na tela, você vai poder duplicar o seu primeiro depósito. E já que o valor mínimo é R$40, colocando R$40 vai pra R$80, colocando R$100 vai pra R$200, e assim sucessivamente. Eu já sou um Binomista. E você? Hã? Clique seu primeiro investimento. Baixe o app na descrição. Um sonho de criança desses que Ainda bate quando eles olham Sei que julgam e o amargo mora em mim Ter poderes é a nova ordem Eu não posso nem acreditar E nem mesmo você acredita Que um dia eu vou inventar Um poder que vai mudar minha vida Logo eu, sem individualidade As explosões no meu caminho só me impulsionaram Eu quero salvar meus amigos, eu quis ser a amante Parecia impossível, mas isso é verdade Eu só veio achando que eu estava sendo salvo Minhas pernas se mexeram sozinho o primeiro passo Pra virar um herói, só lembre bem Ser herói e sorrir quando for ajudar alguém Protege sua vida Seu herói número um Protege sua vida Seu herói número um Protege sua vida Seu herói número um Protege sua vida Seu herói Recebi os meus poderes, mas eu mereci Sangue derramado, vim de baixo Hoje estou aqui Quem tá do meu lado, viu meu lado Viu como eu sofri? Nunca foi um dom, foi um trabalho E não desisti, persisti Mesmo andando errado, calecheando o meu corpo, enfim Eu dei os meus braços, a palavra de que vai ter vim Não existe luz sem a sombra, acredite sim Nem todo herói traz sorrisos, mas seu sorriso é um herói pra mim Vocês vão falar de mim Dias melhores estão por vir, enfim, fé O que me move também me mantém de pé Sei que lutamos, foi bem difícil sim Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo, mas cê consegue se tu quiser Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo, mas cê consegue se tu quiser Protege sua vida, seu herói número um Protege sua vida, seu herói número um Lair Tom Peclas O Ferinha de Itatim, Bahia Que papinho, hein? Salve galera, Rodrigozinho aqui Este vídeo só está sendo possível graças a Binomo Uma plataforma de investimentos para maiores de 18 anos Lembrando que você pode baixar a Binomo Tanto pelo computador, quanto pelo celular, no aplicativo E se você tá procurando uma renda extra A Binomo é perfeita pra isso Pois através da análise do gráfico Você vê se ele tende a subir ou a descer Lembrando que tem o risco de perda de capital, hein? A Binomo é um aplicativo muito simples de realizar transações E o saque é feito no período de alguns minutos até 3 dias Pra sua conta bancária ou carteira digital PayPal E agora eu vou mostrar as transações diretamente da minha conta real Sabendo que 40 reais é o valor mínimo de depósito Eu vou investir agora 100 reais Aí ó, 140 reais E aqui do lado vou estar mostrando as opções bancárias que a Binomo tem para depósitos E se você tem alguma dúvida de como utilizar a plataforma Clique aqui no link abaixo na descrição Cadastre-se na Binomo Você vai receber uma conta demo com 4 mil reais fictícios Pra você treinar os seus investimentos E assim no futuro investir com o seu próprio dinheiro E não é só isso Utilizando o meu cupom Que vai estar aqui na tela Você vai poder duplicar o seu primeiro depósito E já que o valor mínimo é 40 reais Colocando 40 vai pra 80 Colocando 100 vai pra 200 E assim sucessivamente Eu já sou um Binomista E você? Hã? Clique seu primeiro investimento Baixe o app na descrição Lair com teclas Ou ferinha de Itatim Bahia Hey Marceline Um sonho de criança desses que Entra parte quando eles olham Sei que julgam e o amargo mora em mim Ter poderes é a nova ordem Eu não posso nem acreditar E nem mesmo você acredita Que um dia eu vou inventar Um poder que vai mudar minha vida Logo eu Sem individualidade As explosões no meu caminho Só me impulsionaram Eu quero salvar meus amigos Eu quis ser a um Light Parecia impossível Mas isso é verdade Eu só veio achando Que eu estava sendo salvo Minhas pernas se mexeram Sozinho o primeiro passo Pra virar um herói Só lembre bem Ser herói Eu sorri quando for ajudar alguém Meu PG Protege sua vida Seu herói Número 1 Protege sua vida Seu herói Número 1 Protege sua vida Seu herói Número 1 Protege sua vida Seu herói Recebi os meus poderes Mas eu mereci Sangue derramado Vim de baixo Hoje estou aqui Quem tá do meu lado Viu meu lado Viu como eu sofri Nunca foi um dom Foi um trabalho E não desisti Persisti Mesmo andando errado Calecheando o meu corpo Enfim Eu dei os meus braços A palavra de que vai ter vim Não existe luz Sem a sombra Acredite sim Nem todo herói Traz sorrisos Mas seu sorriso é um herói pra mim Vocês vão falar de mim Dias melhores estão por vir Vim fé O que me move também me mantém de pé Sei que lutamos foi bem difícil assim Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Lairton Teclas O Ferinha de Itatim, Bahia Que papinho hein Salve galera Rodrigozinho aqui Este vídeo só está sendo possível Graças a Binomo Uma plataforma de investimentos Para maiores de 18 anos Lembrando que você pode baixar A Binomo Tanto pelo computador Quanto pelo celular No aplicativo E se você está procurando Uma renda extra A Binomo é perfeita pra isso Pois através da análise do gráfico Você vê se ele tende a subir Ou a descer Lembrando que tem o risco De perda de capital A Binomo é um aplicativo Muito simples De realizar transações E o saque é feito No período de alguns minutos Até 3 dias Pra sua conta bancária Ou carteira digital PayPal E agora eu vou mostrar As transações Diretamente da minha conta real E sabendo que 40 reais é o valor mínimo De depósito Eu vou investir agora 100 reais Aí ó 140 reais E aqui do lado Vou estar mostrando As opções bancárias Que a Binomo tem Para depósitos E se você tem alguma dúvida De como utilizar a plataforma Clique aqui no link abaixo Na descrição Cadastre-se na Binomo Você vai receber Uma conta demo Com 4 mil reais Fictícios Pra você treinar Os seus investimentos E assim no futuro Investir com o seu próprio dinheiro E não é só isso Utilizando o meu cupom Que vai estar aqui na tela Você vai poder duplicar O seu primeiro depósito E já que o valor mínimo É 40 reais Colocando 40 Vai pra 80 Colocando 100 Vai pra 200 E assim sucessivamente Eu já sou um binomista E você? Hã? Clique seu primeiro investimento Baixe o app na descrição Um sonho de criança Desses que Ainda bate quando eles olham Sei que julgam E o amargo mora em mim Ter poderes é a nova ordem Eu não posso nem acreditar E nem mesmo você acredita Que um dia eu vou inventar Um poder que vai mudar minha vida Logo eu Sem individualidade As explosões no meu caminho Só me impulsionaram Eu quero salvar meus amigos Eu quis ser amante Parecia impossível Mas isso é verdade Eu só veio achando Que eu estava sendo salvo Minhas pernas se mexeram Sozinho o primeiro passo Pra virar um herói Só lembre bem Ser herói Eu sorri quando for ajudar alguém Proteger sua vida Seu herói Número um Proteger sua vida Seu herói Número um Proteger sua vida Seu herói Número um Proteger sua vida Seu herói Recebi os meus poderes Mas eu mereci Sangue derramado Vim de baixo Hoje estou aqui Quem tá do meu lado Viu meu lado Viu como eu sofri Nunca foi um dom Foi um trabalho E não desisti Persisti Mesmo andando errado Calecheando o meu corpo Enfim Eu dei os meus braços A palavra de quem vai ter vim Não existe luz Sem a sombra Acredite sim Nem todo herói Traz sorrisos Mas seu sorriso é um herói pra mim Vocês vão falar de mim Dias melhores Estão por vir Enfim O que me move Também me mantém de pé Sei que lutamos Foi bem difícil assim Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Lairton Peclas O Ferinha de Itatim, Bahia Que papinho hein Salve galera Rodrigozinho aqui Este vídeo só está sendo possível Graças a Binomo Uma plataforma de investimentos Para maiores de 18 anos Lembrando que você pode baixar A Binomo Tanto pelo computador Quanto pelo celular No aplicativo E se você está procurando Uma renda extra A Binomo é perfeita pra isso Pois através da análise do gráfico Você vê se ele tende a subir Ou a descer Lembrando que tem o risco De perda de capital hein A Binomo é um aplicativo Muito simples de realizar transações E o saque é feito no período De alguns minutos Até 3 dias Pra sua conta bancária Ou carteira digital PayPal E agora eu vou mostrar As transações Diretamente da minha conta real Sabendo que 40 reais É o valor mínimo De depósito Eu vou investir agora A 100 reais Aí ó 140 reais E aqui do lado Vou estar mostrando As opções bancárias Que a Binomo tem para depósitos E se você tem alguma dúvida De como utilizar a plataforma Clique aqui no link abaixo Na descrição Cadastre-se na Binomo Você vai receber uma conta demo Com 4 mil reais Fictícios Pra você treinar Os seus investimentos E assim no futuro Investir com o seu próprio dinheiro E não é só isso Utilizando o meu cupom Que vai estar aqui na tela Você vai poder duplicar O seu primeiro depósito E já que o valor mínimo É 40 reais Colocando 40 vai para 80 Colocando 100 vai para 200 E assim sucessivamente Eu já sou um binomista E você? Hã? Clique seu primeiro investimento Baixe o app na descrição Um sonho de criança Desses que Ainda bate quando eles olham Sei que julgam E o amargo mora em mim Ter poderes é a nova ordem Eu não posso nem acreditar E nem mesmo você acredita Que um dia eu vou inventar Um poder que vai mudar minha vida Logo eu Sem individualidade As explosões no meu caminho Só me impulsionaram Eu quero salvar meus amigos Eu quis ser a mate Parecia impossível Mas isso é verdade Eu só veio achando Que eu estava sendo salvo Minhas pernas se mexeram Só se o primeiro passo Pra virar um herói Só lembre bem Ser herói Eu sorri quando for ajudar alguém Eu beijei Sua vida Seu herói Número um Proteger sua vida Seu herói Número um Proteger sua vida Seu herói Número um Proteger sua vida Seu herói Dias melhores Dias melhores estão por vir Proteger sua vida Proteger sua vida Seu herói Número um Proteger sua vida Seu herói Número um Lairton teclas Lairton teclas Este vídeo só está sendo possível Graças a Binomo Uma plataforma de investimentos Para maiores de 18 anos Lembrando que você pode baixar A Binomo Tanto pelo computador Quanto pelo celular No aplicativo E se você está procurando Uma renda extra A Binomo é perfeita para isso Pois através da análise do gráfico Você vê se ele tende a subir Ou a descer Lembrando que tem o risco De perda de capital A Binomo é um aplicativo Muito simples de realizar transações E o saque é feito no período De alguns minutos Até 3 dias Para sua conta bancária Ou carteira digital PayPal E agora eu vou mostrar As transações Diretamente da minha conta real Sabendo que R$40 É o valor mínimo De depósito Eu vou investir agora R$100 Aí ó R$140 E aqui do lado Vou estar mostrando As opções bancárias Que a Binomo tem Para depósitos E se você tem alguma dúvida De como utilizar a plataforma Clique aqui no link abaixo Na descrição Cadastre-se na Binomo Você vai receber uma conta demo Com R$4.000 Fictícios Para você treinar Os seus investimentos E assim no futuro Investir com o seu próprio dinheiro E não é só isso Utilizando meu cupom Que vai estar aqui na tela Você vai poder duplicar O seu primeiro depósito E já que o valor mínimo É R$40 Colocando R$40 Vai para R$80 Colocando R$100 Vai para R$200 E assim sucessivamente Eu já sou um Binomista E você? Clique seu primeiro investimento Baixe o app Na descrição Lair com teclas O ferinha de Itatim Bahia Hey Marceline Um sonho de criança desses que Entra parte quando eles olham Sei que julgam e o amargo mora em mim Ter poderes é a nova ordem Eu não posso nem acreditar E nem mesmo você acredita Que um dia eu vou inventar Um poder que vai mudar minha vida Logo eu, sem individualidade As explosões no meu caminho Só me impulsionando Eu quero salvar meus amigos Eu quis ser amante Parecia impossível Mas isso é verdade Eu só vei achando Que eu estava sendo salvo Minhas pernas se mexeram Eu sou sozinho o primeiro boss Pra virar um herói Só lembre bem Ser herói Eu sorri quando for ajudar alguém Proteger sua vida Seu herói Número um Proteger sua vida Seu herói Número um Proteger sua vida Seu herói Número um Proteger sua vida Seu herói Recebi os meus poderes Mas eu mereci Sangue derramado Vim de baixo Hoje estou aqui Quem tá do meu lado Viu meu lado Viu como eu sofri Nunca foi um dom Foi um trabalho E não desisti Persisti Mesmo andando errado Calecheando o meu corpo Enfim Eu dei os meus braços A palavra de que vai ter vim Não existe luz Sem a sombra Acredite sim Nem todo herói Traz sorrisos Mas seu sorrisão É um herói pra mim Vocês vão falar de mim Dias melhores Estão por vir Enfim O que me move Também me mantém de pé Sei que lutamos Foi bem difícil sim Não desista Do teu sonho Não desista De quem tu é É difícil No começo Mas cê consegue Se tu quiser Não desista Do teu sonho Não desista De quem tu é É difícil No começo Mas cê consegue Se tu quiser Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Lairton Teclas O Ferinha de Itatim Bahia Que papinho hein Salve galera Rodriguzinho aqui Este vídeo só está sendo possível Graças a Binomo Uma plataforma de investimentos Para maiores de 18 anos Lembrando que você pode Baixar a Binomo Tanto pelo computador Quanto pelo celular No aplicativo E se você está procurando Uma renda extra A Binomo é perfeita pra isso Pois através da análise do gráfico Você vê se ele tende a subir Ou a descer Lembrando que tem o risco De perda de capital hein A Binomo É um aplicativo Muito simples De realizar transações E o saque É feito no período De alguns minutos Até 3 dias Pra sua conta bancária Ou carteira digital PayPal E agora eu vou mostrar As transações Diretamente da minha conta real Sabendo que 40 reais É o valor mínimo De depósito Eu vou investir agora 100 reais Aí ó 140 reais E aqui do lado Vou estar mostrando As opções bancárias Que a Binomo Tem para depósitos E se você tem alguma dúvida De como utilizar a plataforma Clique aqui no link abaixo Na descrição Cadastre-se na Binomo Você vai receber Uma conta demo Com 4 mil reais Fictícios Pra você treinar Os seus investimentos E assim no futuro Investir com o seu próprio dinheiro E não é só isso Utilizando o meu cupom Que vai estar aqui na tela Você vai poder duplicar O seu primeiro depósito E já que o valor mínimo É 40 reais Colocando 40 vai pra 80 Colocando 100 vai pra 200 E assim sucessivamente Eu já sou um binomista E você? Hã? Clique seu primeiro investimento Baixe o app na descrição Um sonho de criança desses que Ainda bate quando eles olham Sei que julgam e o amargo mora em mim Ter poderes é a nova ordem Ter poderes é a nova ordem Eu não posso nem acreditar E nem mesmo você acredita Que um dia eu vou inventar Um poder que vai mudar minha vida Logo eu, sem individualidade As explosões no meu caminho Só me impulsionaram Eu quero salvar meus amigos Eu quis ser a morte Parecia impossível Mas isso é verdade Eu só veia achando que eu estava sendo salvo Minhas pernas se mexeram Só se eu primeiro passo Pra virar um herói Só lembre bem Ser herói Eu sorri quando for ajudar alguém Proteger sua vida Seu herói número um Recebi os meus poderes Mas eu mereci Segue derramado Vim de baixo Hoje estou aqui Quem tá do meu lado Viu meu lado Viu como eu sofri Nunca foi um dom Foi um trabalho E não desisti Persisti Mesmo andando errado Calecheando o meu corpo Enfim Eu dei os meus braços A palavra de que vai ter vim Não existe luz Sem a sombra Acredite sim Nem todo herói Traz sorrisos Mas seu sorriso é um herói pra mim Vocês vão falar de mim Dias melhores Estão por vir Enfim Fé O que me move Também me mantém de pé Sei que lutamos Foi bem difícil assim Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Protegei sua vida Seu herói número um Protegei sua vida Seu herói número um Lairton Peclas O Ferinha de Itatim Bahia Que papinho hein Salve galera Rodrigozinho aqui Este vídeo só está sendo possível Graças a Binomo Uma plataforma de investimentos Para maiores de 18 anos Lembrando que você pode baixar A Binomo Tanto pelo computador Quanto pelo celular No aplicativo E se você está procurando Uma renda extra A Binomo é perfeita pra isso Pois através da análise do gráfico Você vê se ele tende a subir Ou a descer Lembrando que tem o risco De perda de capital hein A Binomo É um aplicativo muito simples De realizar transações E o saque é feito No período de alguns minutos Até 3 dias Pra sua conta bancária Ou carteira digital PayPal E agora eu vou mostrar As transações Diretamente da minha conta real Sabendo que 40 reais É o valor mínimo de depósito Eu vou investir agora 100 reais Aí ó 140 reais E aqui do lado Vou estar mostrando As opções bancárias Que a Binomo tem Para depósitos E se você tem alguma dúvida De como utilizar a plataforma Clique aqui no link abaixo Na descrição Cadastre-se na Binomo Você vai receber Uma conta demo Com 4 mil reais Fictícios Pra você treinar Os seus investimentos E assim no futuro Investir com o seu próprio dinheiro E não é só isso Utilizando o meu cupom Que vai estar aqui na tela Você vai poder duplicar O seu primeiro depósito E já que o valor mínimo É 40 reais Colocando 40 vai pra 80 Colocando 100 vai pra 200 E assim sucessivamente Eu já sou um binomista E você? Hã? Clique seu primeiro investimento Baixe o app na descrição Lair com teclas O ferinha de Itatim Bahia Hey Marceline Um sonho de criança desses que Ainda bate quando eles olham Sei que julgam e o amargo mora em mim Ter poderes é a nova ordem Eu não posso nem acreditar E nem mesmo você acredita Que um dia eu vou inventar Um poder que vai mudar minha vida Logo eu Sem individualidade As explosões no meu caminho Só me impulsionaram Eu quero salvar meus amigos Eu quis ser um mate Parecia impossível Mas isso é verdade Eu só fui achando Que eu estava sendo salvo Minhas pernas se mexeram Só se o primeiro passo Pra virar um herói Só lembre bem Ser herói Eu sorri quando for ajudar alguém Proteger sua vida Seu herói número um 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 Recebi os meus poderes Mas eu mereci Sangue derramado Vim de baixo Hoje estou aqui Quem tá do meu lado Viu meu lado Viu como eu sofri Nunca foi um dom Foi um trabalho E não desisti Persisti Mesmo andando errado Calecheando o meu corpo Enfim Eu dei os meus braços A palavra de que vai ter vim Não existe luz Sem a sombra Acredite sim Nem todo herói Traz sorrisos Mas seu sorriso É um herói pra mim Vocês vão falar de mim Dias melhores Estão por vir Enfim O que me move Também me mantém de pé Sei que lutamos Foi bem difícil assim Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Lairton Peclas O Ferinha de Itatim Bahia Que papinho hein Salve galera Rodrigozinho aqui Este vídeo só está sendo possível Graças a Binomo Uma plataforma de investimentos Para maiores de 18 anos Lembrando que você pode baixar A Binomo Tanto pelo computador Quanto pelo celular No aplicativo E se você está procurando Uma renda extra A Binomo é perfeita pra isso Pois através da análise do gráfico Você vê se ele tende a subir Ou a descer Lembrando que tem o risco De perda de capital hein A Binomo É um aplicativo muito simples De realizar transações E o saque é feito No período de alguns minutos Até 3 dias Pra sua conta bancária Ou carteira digital PayPal E agora eu vou mostrar As transações Diretamente da minha conta real Sabendo que 40 reais É o valor mínimo de depósito Eu vou investir agora 100 reais Aí ó 140 reais E aqui do lado Vou estar mostrando As opções bancárias Que a Binomo tem Para depósitos E se você tem alguma dúvida De como utilizar a plataforma Clique aqui no link abaixo Na descrição Cadastre-se na Binomo Você vai receber Uma conta demo Com 4 mil reais Fictícios Pra você treinar Os seus investimentos E assim no futuro Investir com o seu próprio dinheiro E não é só isso Utilizando meu cupom Que vai estar aqui na tela Você vai poder duplicar O seu primeiro depósito E já que o valor mínimo É 40 reais Colocando 40 vai pra 80 Colocando 100 vai pra 200 E assim sucessivamente Eu já sou um Binomista E você? Hã? Clique seu primeiro investimento Baixe o app na descrição Um sonho de criança desses que Ainda bate quando eles olham Sei que julgam e o amargo mora em mim Ter poderes é a nova ordem Eu não posso nem acreditar E nem mesmo você acredita Que um dia eu vou inventar Um poder que vai mudar minha vida Logo eu Sem individualidade As explosões no meu caminho Só me impulsionaram Eu quero salvar meus amigos Eu quis ser a morte Parecia impossível Mas isso é verdade Eu só vim achando Que eu estava sendo salvo Minhas pernas se mexeram Só se o primeiro passo Pra virar um herói Só lembre bem Ser elói Eu sorri quando for ajudar alguém Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói Recebi os meus poderes Mas eu mereci Sangue derramado Vim de baixo Hoje estou aqui Quem tá do meu lado Viu meu lado Viu como eu sofri Nunca foi um dom Foi um trabalho E não desisti Persisti Mesmo andando errado Calecheando o meu corpo Enfim Eu dei os meus braços A palavra de que vai ter fim Não existe luz Sem a sombra Acredite sim Nem todo herói Traz sorrisos Mas seu sorriso É um herói pra mim Vocês vão falar de mim Dias melhores Estão por vir Enfim O que me move Também me mantém de pé Sei que lutamos Foi bem difícil sim Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Protege sua vida Seu herói no negro Protege sua vida Seu herói no negro Lairton Teclas Lairton Teclas Que papinho, hein? Salve, galera! Rodrigozinho aqui. Este vídeo só está sendo possível graças a Binomo, uma plataforma de investimentos para maiores de 18 anos. Lembrando que você pode baixar a Binomo tanto pelo computador quanto pelo celular no aplicativo. E se você está procurando uma renda extra, a Binomo é perfeita para isso. Pois através da análise do gráfico, você vê se ele tende a subir ou a descer. Lembrando que tem o risco de perda de capital, hein? A Binomo é um aplicativo muito simples de realizar transações. E o saque é feito no período de alguns minutos até 3 dias, para sua conta bancária ou carteira digital PayPal. E agora eu vou mostrar as transações diretamente da minha conta real. Sabendo que R$40 é o valor mínimo de depósito, eu vou investir agora R$100. Aí, ó, R$140. E aqui do lado eu vou estar mostrando as opções bancárias que a Binomo tem para depósitos. E se você tem alguma dúvida de como utilizar a plataforma, clique aqui no link abaixo na descrição, cadastre-se na Binomo. Você vai receber uma conta demo com R$4.000 fictícios para você treinar os seus investimentos. E assim, no futuro, investir com o seu próprio dinheiro. E não é só isso. Utilizando o meu cupom, que vai estar aqui na tela, você vai poder duplicar o seu primeiro depósito. E já que o valor mínimo é R$40,00, colocando R$40,00 vai para R$80,00, colocando R$100,00 vai para R$200,00, e assim sucessivamente. Eu já sou um Binomista. E você? Hã? Clique seu primeiro investimento. Baixe o app na descrição. Um sonho de criança desses que aumenta, um poder que vai mudar minha vida. Logo eu, sem individualidade, as explosões no meu caminho só me impulsionaram. Eu quero salvar meus amigos, eu quis ser a um mate. Parecia impossível, mas isso é verdade. Eu só veio achando que eu estava sendo salvo, minhas pernas se mexeram só se eu primeiro posso. Pra virar um herói, só lembre bem, ser herói e sorrir quando for ajudar alguém. Proteger sua vida, seu herói número um. Recebi os meus poderes, mas eu mereci. Segue derramado, vim de baixo, hoje estou aqui. Quem tá do meu lado, viu meu lado, viu como eu sofri. Nunca foi um dom, foi um trabalho e não desisti, persisti. Mesmo andando errado, calecheando o meu corpo, enfim. Eu dei os meus braços, a palavra de que vai ter vim. Não existe luz sem a sombra, acredite sim. Nem todo herói traz sorrisos, mas seu sorriso é um herói pra mim. Vocês vão falar de mim. Dias melhores estão por vir, enfim, fé. O que me move também me mantém de pé. Sei que lutamos, foi bem difícil sim. Não desista do teu sonho, não desista de quem tu é. É difícil no começo, mas cê consegue se tu quiser. Não desista do teu sonho, não desista de quem tu é. É difícil no começo, mas cê consegue se tu quiser. Protege sua vida, seu herói número um. Protege sua vida, seu herói número um. Lairton Teclas O Ferinha de Itatim, Bahia Que papinho, hein? Salve galera, Rodrigozinho aqui. Este vídeo só está sendo possível graças a Binomo, uma plataforma de investimentos para maiores de 18 anos. Lembrando que você pode baixar a Binomo tanto pelo computador quanto pelo celular no aplicativo. E se você está procurando uma renda extra, a Binomo é perfeita pra isso. Pois através da análise do gráfico, você vê se ele tende a subir ou a descer. Lembrando que tem o risco de perda de capital, hein? A Binomo é um aplicativo muito simples de realizar transações. E o saque é feito no período de alguns minutos até 3 dias pra sua conta bancária ou carteira digital PayPal. E agora eu vou mostrar as transações diretamente da minha conta real. Sabendo que R$40 é o valor mínimo de depósito, eu vou investir agora R$100. Aí, ó, R$140. E aqui do lado eu vou estar mostrando as opções bancárias que a Binomo tem para depósitos. E se você tem alguma dúvida de como utilizar a plataforma, clique aqui no link abaixo na descrição, cadastre-se na Binomo. Você vai receber uma conta demo com R$4.000 fictícios pra você treinar os seus investimentos. E assim, no futuro, investir com o seu próprio dinheiro. E não é só isso. Utilizando o meu cupom, que vai estar aqui na tela, você vai poder duplicar o seu primeiro depósito. E já que o valor mínimo é R$40,00, colocando R$40,00 vai pra R$80,00, colocando R$100,00 vai pra R$200,00, e assim sucessivamente. Eu já sou um binomista. E você? Hã? Clique seu primeiro investimento. Baixe o app na descrição. Lairton Teclas O Ferinha de Itatim, Bahia Hey Marceline Um sonho de criança desses que Ainda bate quando eles olham Sei que julgam e o amargo mora em mim Ter poderes é a nova ordem Eu não posso nem acreditar E nem mesmo você acredita Que um dia eu vou inventar Um poder que vai mudar minha vida Logo eu, sem individualidade As explosões no meu caminho só me impulsionaram Eu quero salvar meus amigos Eu que sei não mate Parecia impossível, mas isso é verdade Eu só vim achando que eu estava sendo salvo Minhas pernas se mexeram sozinho O primeiro passo Pra virar um herói Só lembre bem Ser herói Eu sorri quando for ajudar alguém Proteger sua vida Seu herói número um 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 Recebi os meus poderes, mas eu mereci Segue derramado, vim de baixo Hoje estou aqui Quem tá do meu lado Viu meu lado Viu como eu sofri Nunca foi um dom Foi um trabalho E não desisti Persisti Mesmo andando errado Calecheando o meu corpo Enfim Eu dei os meus braços A palavra de que vai ter vim Não existe luz Sem a sombra Acredite sim Nem todo herói Traz sorrisos Mas seus sorrisos É um herói pra mim Vocês vão falar de mim Dias melhores Estão por vir E vir em fé O que me move Também me mantém de pé Sei que lutamos Foi bem difícil sim Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Lairton Peclas O Ferinha de Itatim Bahia Que papinho hein Salve galera Rodrigozinho aqui Este vídeo só está sendo possível Graças a Binomo Uma plataforma de investimentos Para maiores de 18 anos Lembrando que você pode baixar A Binomo Tanto pelo computador Quanto pelo celular No aplicativo E se você está procurando Uma renda extra A Binomo é perfeita pra isso Pois através da análise do gráfico Você vê se ele tende a subir Ou a descer Lembrando que tem o risco De perda de capital hein A Binomo É um aplicativo muito simples De realizar transações E o saque é feito No período de alguns minutos Até 3 dias Pra sua conta bancária Ou carteira digital PayPal E agora eu vou mostrar As transações Diretamente da minha conta real Sabendo que 40 reais É o valor mínimo de depósito Eu vou investir agora 100 reais Aí ó 140 reais E aqui do lado Vou estar mostrando As opções bancárias Que a Binomo tem Para depósitos E se você tem alguma dúvida De como utilizar a plataforma Clique aqui no link abaixo Na descrição Cadastre-se na Binomo Você vai receber Uma conta demo Com 4 mil reais Fictícios Pra você treinar Os seus investimentos E assim no futuro Investir com o seu próprio dinheiro E não é só isso Utilizando meu cupom Que vai estar aqui na tela Você vai poder duplicar O seu primeiro depósito E já que o valor mínimo É 40 reais Colocando 40 vai pra 80 Colocando 100 vai pra 200 E assim sucessivamente Eu já sou um Binomista E você? Clique seu primeiro investimento Baixe o app na descrição Um sonho de criança desses que Ainda bate quando eles olham Sei que julgam e o amargo mora em mim Ter poderes é a nova ordem Eu não posso nem acreditar E nem mesmo você acredita Que um dia eu vou inventar Um poder que vai mudar minha vida Logo eu Sem individualidade As explosões no meu caminho Só me impulsionaram Eu quero salvar meus amigos Eu quis ser amante Parecia impossível Mas isso é verdade Eu só veio achando Que eu estava sendo salvo Minhas pernas se mexeram Eu sou sozinho o primeiro boss Pra virar um herói Só lembre bem Ser herói Eu sorri quando for ajudar alguém Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói Recebi os meus poderes Mas eu mereci Sangue derramado Vim de baixo Hoje estou aqui Quem tá do meu lado Viu meu lado Viu como eu sofri Nunca foi um dom Foi um trabalho E não desisti Persisti Mesmo andando errado Calecheando o meu corpo Enfim Eu dei os meus braços A palavra de que vai ter fim Não existe luz Sem a sombra Acredite sim Nem todo herói Traz sorrisos Mas seu sorriso é um herói pra mim Vocês vão falar de mim Dias melhores estão por vir Enfim fé O que me move Também me mantém de pé Sei que lutamos Foi bem difícil sim Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Protege sua vida Seu herói número um Protege sua vida Seu herói número um Lairton Teclas O Ferinha de Itatim Bahia Que papinho hein Salve galera Rodrigozinho aqui Este vídeo só está sendo possível Graças a Binomo Uma plataforma de investimentos Para maiores de 18 anos Lembrando que você pode baixar A Binomo Tanto pelo computador Quanto pelo celular No aplicativo E se você está procurando Uma renda extra A Binomo é perfeita pra isso Pois através da análise do gráfico Você vê se ele tende a subir Ou a descer Lembrando que tem o risco De perda de capital hein A Binomo É um aplicativo muito simples De realizar transações E o saque é feito No período de alguns minutos Até 3 dias Pra sua conta bancária Ou carteira digital PayPal E agora eu vou mostrar As transações Diretamente da minha conta real E sabendo que 40 reais É o valor mínimo de depósito Eu vou investir agora 100 reais Aí ó 140 reais E aqui do lado Vou estar mostrando As opções bancárias Que a Binomo tem para depósitos E se você tem alguma dúvida De como utilizar a plataforma Clique aqui no link abaixo Na descrição Cadastre-se na Binomo Você vai receber uma conta demo Com 4 mil reais fictícios Pra você treinar os seus investimentos E assim no futuro Investir com o seu próprio dinheiro E não é só isso Utilizando o meu cupom Que vai estar aqui na tela Você vai poder duplicar O seu primeiro depósito E já que o valor mínimo É 40 reais Colocando 40 vai para 80 Colocando 100 vai para 200 E assim sucessivamente Eu já sou um binomista E você? Hã? Clique seu primeiro investimento Baixe o app na descrição Um sonho de criança desses que Ainda bate quando eles olham Sei que julgam e o amargo mora em mim Ter poderes é a nova ordem Eu não posso nem acreditar E nem mesmo você acredita Que um dia eu vou inventar Um poder que vai mudar minha vida Logo eu Sem individualidade As explosões no meu caminho Só me impulsionaram Eu quero salvar meus amigos Eu quis ser amante Parecia impossível Mas isso é verdade Eu só veio achando que eu estava sendo salvo Minhas pernas se mexeram Só sim o primeiro boss Pra virar um herói Só lembre bem Ser herói Eu sorri quando for ajudar alguém Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói Recebi os meus poderes Mas eu mereci Sangue derramado Vim de baixo Hoje estou aqui Quem tá do meu lado Viu meu lado Viu como eu sofri Nunca foi um dom Foi um trabalho E não desisti Persisti Mesmo andando errado Calecheando o meu corpo Enfim Eu dei os meus braços A palavra de que vai ter vim Não existe luz Sem a sombra Acredite sim Nem todo herói Traz sorrisos Mas seu sorriso é um herói pra mim Vocês vão falar de mim Dias melhores estão por vir Enfim fé O que me move Também me mantém de pé Sei que lutamos Foi bem difícil sim Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Não desista do teu sonho Não desista de quem tu é É difícil no começo Mas cê consegue se tu quiser Proteger sua vida Seu herói número um Proteger sua vida Seu herói número um Lairton Teclas O Ferinha de Itatim Bahia Que papinho hein Salve galera Rodrigozinho aqui Este vídeo só está sendo possível Graças a Binomo Uma plataforma de investimentos Para maiores de 18 anos Lembrando que você pode baixar A Binomo Tanto pelo computador Quanto pelo celular No aplicativo E se você está procurando Uma renda extra A Binomo é perfeita para isso Pois através da análise do gráfico Você vê se ele tende a subir Ou a descer Lembrando que tem o risco De perda de capital hein A Binomo É um aplicativo muito simples De realizar transações E o saque é feito No período de alguns minutos Até 3 dias Para sua conta bancária Ou carteira digital PayPal E agora eu vou mostrar As transações Diretamente da minha conta real Sabendo que R$40 É o valor mínimo de depósito Eu vou investir agora R$100 Aí ó R$140 E aqui do lado Vou estar mostrando As opções bancárias Que a Binomo tem para depósitos E se você tem alguma dúvida De como utilizar a plataforma Clique aqui no link abaixo Na descrição Cadastre-se na Binomo Você vai receber uma conta demo Com R$4.000 Fictícios Para você treinar Os seus investimentos E assim no futuro Investir com o seu próprio dinheiro E não é só isso Utilizando o meu cupom Que vai estar aqui na tela Você vai poder duplicar O seu primeiro depósito E já que o valor mínimo É R$40 Colocando R$40 Vai para R$80 Colocando R$100 Vai para R$200 E assim sucessivamente Eu já sou um binomista E você? Hã? Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri